Em Governador Valadares, um homem de 38 anos, ele foi preso, suspeito de atirar no rosto de um adolescente 16. Aqui inverteu. Aqui inverteu. Aqui o adolescente é vítima. É, mas estão sempre nas ocorrências, né? A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Palmeiras. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e o Miguel Brás está chegando para contar de crime. É, Miguel, você começou contando aqui de um homicídio consumado na região lá do nosso Carapina e agora você vai falar de um homicídio tentado que foi na região do Palmeiras, né? Foi isso mesmo, Nico. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, além de o adolescente ser atingido no rosto, ele foi ferido no braço direito e no pé esquerdo. A polícia militar fazia um patrulhamento preventivo quando foi informada de que o rapaz havia sido baleado no bairro Palmeiras. Então os militares foram para o endereço citado na denúncia, encontraram o rapaz e o levaram para o pronto-socorro municipal. Lá na unidade hospitalar, o adolescente contou para a polícia que trafegava por uma rua quando alguns indivíduos se aproximaram dele e um deles sacou a arma e atirou contra o adolescente. Este menor até correu e caiu em um beco. Após essa tentativa, essas pessoas fugiram. Mas durante o levantamento, durante o trabalho da polícia militar, os militares receberam uma informação de que um dos suspeitos foi visto no bairro Jardim Pérola. Então as equipes foram para o local, abordaram o suspeito e com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 com 8 munições e um carregador com 18 munições. E ainda, Nico, a vítima, no caso o adolescente de 16 anos, contou para a polícia que não tem envolvimento com o tráfico de drogas e não possui desavença com ninguém. Então, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Agora, o suspeito vai ter que se explicar para a polícia sobre este caso ocorrido no bairro Palmeiras, Nico. É. Obrigado, viu, Miguel, por essa informação. É para todo lado, né? Credo.